Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês o meu dia e se tudo der certo em nome de Jesus, hoje eu vou fazer a galinhada que eu falei pra vocês no outro vídeo que eu ia fazer e não fiz. Vou fazer hoje pra gente tá comendo aqui em casa, vou compartilhar com vocês e vou fazer também o meu temperinho caseiro e vou gravar a minha sexta-feira pra vocês. Hoje à noite a gente vai honrar um convite também em uma igreja, vamos pra uma igreja fora. Eu vou levar vocês comigo também, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo, deixa muito like pra mim, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações, me acompanha lá no meu Instagram que eu tô todo dia por lá com vocês. O meu Instagram é privado, gente, mas vocês mandam a solicitação que eu aceito vocês. Por lá eu aceito todo mundo, tá bom? E é isso, vamos lá pra mais um vídeo. Gente, agora vai dar meio-dia, a Leonardo tá pedindo pra dormir, eu vou ver se de fato realmente ele quer dormir. Vou colocar ele pra dormir e vou fazer o almoço, aí eu já vou compartilhar com vocês o tempero e a galinhada. Se ele não quiser dormir, eu já vou logo partir pro almoço. Eu tô com essa blusa porque eu tava gravando um vídeo pro segundo canal, o Laís responde que quando vocês verem esse vlog aqui, esse vídeo já vai estar lá, porque daqui a pouco eu vou editar pra colocar por lá. Faz alguns dias que eu não posto vídeo por lá e eu gravei esse vídeo pra lá, que esse vídeo ficou maravilhoso. Muitas perguntas que vocês me fizeram no Instagram e eu respondi por lá. Perguntaram se eu tô com o meu ex, se eu gosto do meu ex, se eu tô com alguém, se eu dei vacina da Covid e Leonardo, se eu vou mudar dessa casa, como é que tá a minha outra casa. Várias perguntas, vocês me fizeram muita, muita pergunta e eu respondi tudo em vídeo e botei lá no meu canal Mulher Virtuosa, que o link tá aqui na descrição. Conto muito com a ajuda de vocês, gente. Vai assistir meus vídeos por lá, me ajuda a bater as visualizações lá nos vídeos e pelo menos mil visualizações em cada vídeo que eu postar, porque me ajuda muito, 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 muito. Eu não vou desistir do meu canal, possa ser que tenha dias que eu não consiga postar sempre lá, mas eu vou sempre tá postando, tá produzindo conteúdo pra lá, porque eu quero muito que no futuro também seja a minha fonte de renda aquele canal, porque eu me esforço muito com meus vídeos, me esforço muito com meus canais, com minhas redes sociais. A minha vida não é parada, é corrida, é da hora que eu me acordo até a hora que eu vou me deitar, vou dormir de madrugada, todos os dias, muito tarde, editando vídeo, fazendo capa de vídeo, e depois vou orar. Minhas noites de sono é duas, é três noites, é quatro horas de sono, é três horas, é quatro horas, às vezes é duas horas de sono, porque a minha luta não é fácil. Graças a Deus, eu agradeço a Deus por isso, não estou reclamando. Então, assim, eu me esforço muito pra meu trabalho na rede social, então eu conto com a ajuda de vocês, sempre comentando, compartilhando, deixando o like, me assistindo, que isso ajuda demais. Eu tenho feito vídeos menores, que vocês pediram pra eu fazer menores, pra ter mais tempo de vocês assistir, então eu ajudo vocês daqui, e vocês me ajudam daí também, tá bom? Combinado? Eu preciso de vocês. É isso, bora fazer almoço, que eu já estou com fome, eu acho que ele não vai querer dormir agora não, eu vou fazer logo meu tempero caseiro. Minha gente, eu estou com esse alho aqui, eu estava com duas cabeças de alho, só que eu acabei usando, era pra eu ter feito meu tempero logo, aí eu fui usando, 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 agora eu só fiquei com essa. E eu pensei que eu tinha cebola ali, só que eu não tenho, gente. Essa semana eu comprei um monte de tomate, paguei 5 reais em 50 tomates, aqui na frente de casa, pensando que eu tinha cebola pra fazer meu tempero, e não tem, então eu vou fazer só com alho mesmo. Vai ser praticamente só alho, sal, que eu boto pra conservar o tempero, então eu vou colocar aqui mais ou menos duas colherzinhas dessa de sopa de sal e óleo. Antes, quando eu não tinha esse processador, eu fazia no liquidificador. Agora que eu tenho esse processador, eu vou descascar o óleo, vou colocar aqui, depois eu vou pulsar ele com sal, vou botar logo o sal, pulso, e depois eu boto o óleo só quando eu coloco no recipiente, tá? Isso aqui, gente, é milho, que eu tirei pra descongelar, essa semana eu comprei milho, eu até mostrei a vocês num vídeo aí atrás, semana passada eu comprei bastante milho, cozinhei, comi bastante, aí sobrou esses aqui, aí tava no freezer, eu disse, eu vou tirar pra descongelar, mas tarde eu vou comer ele, dou uma esquentadinha pra comer um lanchinho da tarde com um cafezinho, não é tão bom, aí eu deixei aqui na pia ele descongelando, mas até descongelou, vou botar até na parte e parte da geladeira, é isso, a gente tem muito o que fazer do temperinho não, vou só descascar e colocar aqui, é isso. Eu vou descascar aqui o alho, eu gosto de deixar o alho ele de molho na água, pra descascar mais rápido, só que esse aqui tava na geladeira, eu espero que não esteja tão difícil de descascar não, porque querendo não, na geladeira ele também fica meio úmido, né? Aí eu espero que não esteja difícil pra descascar, eu acho que não esteja difícil de descascar, eu acho que não esteja difícil de descascar, prontinho, gente, ficou pronto o tempero, olha que maravilha, gente, esse alhinho aqui processado, muito bom, facilita muito a nossa vida, né, no dia a dia, como eu falei pra vocês, eu ia processar a cebola junto, porque eu gosto de fazer o alho com a cebola, só que eu não tinha, então eu fiz só com o alho, pensei que eu tinha, mas não tinha, ia dar esse potinho cheio, porque eu ia botar umas três cebolas, aí ia ficar super cheio, com bastante tempero, mas não tem problema não, ficou bom também, depois eu vou comprar mais alho, semana eu vou na feira, e vou comprar mais alho, aí eu compro cebola e faço de novo, aí agora eu vou cortar aqui o frango pra gente fazer a galinhada, vai ser uma galinhada bem simples, tá, gente? Bem simplesinha mesmo, eu tô com bastante vontade de comer o frango feito assim, aí eu vou compartilhar aqui com vocês, aí já vou usar esse tempero pra refogar e preparar. Ó, gente, eu tirei aqui ontem, eu vou fazer com essa sobrecoxa, sobrecoxa não, coxa de frango, eu tirei só essa quantidade mesmo, porque eu já guardo a marmitinha, né? Essas três aqui, como é só eu e o Leonardo, eu não vou fazer muito, tá ótimo. Aí eu vou cortar elas, porque eu gosto de cortadinha bem pequenininha, não gosto de fazer ela assim grande não, eu corto pelo menos até uns três pedaços, cada coxinha dessa. Aí eu vou pegar tomate aqui, que eu vou colocar bastante tomate, que é o maior legume que eu tô no momento, coentro, como eu falei, tô sem cebola, eu tenho cenoura ali, mas acho que eu não vou colocar não, gente, sei lá, ou talvez eu bote, porque em galinhada, não sei se pega cenoura, né? Mas enfim, eu comprei bastante tomate, como eu falei pra vocês, tem essa quantidade aqui, e ainda tem outro pote desse, peraí, tem outro pote desse, na geladeira, bastante tomate, ó, tá vendo, que eu comprei, aqui embaixo tem um, uma cenourinha, acho que eu vou botar também, gente, pra dar uma incrementada a mais, pra não ficar tão sem graça, acho que eu vou colocar essa cenoura, e metade de um, de um chuchu desse, porque não sei se combina com a galinhada, não, mas vou inventar aqui, eu acho que não vai ser nem galinhada, mas esse prato, aí vou pegar alguns tomates aqui, pra poder colocar também, e eu vou temperar, né, com esse temperinho a gosto, vai ficar bem gostoso, acho que dois tomates tá bom, ou eu boto mais, já que tem muito, vou colocar três, eu tô pretendendo, se esses tomates queiram estragar, eu fazer molho de tomate caseiro, sabe, que é bem bom também, esse prato aqui é tudo numa panela só, então vocês vão acompanhar aí, e eu vou cortar tudo meio grosseiro, mesmo porque é assim que eu quero, sabe, pedaço grande, aí eu vou começar aqui com o tomate, ok? Já piquei lá o frango e os legumes, aí agora, a galinhada, gente, é o frango cozido com arroz, né, aí tem pessoas que colocam muito mais coisa, eu vou fazer com uma bem simples, né, mas tem pessoas que colocam a bake, que colocam a calabresa, eu não tenho aqui em casa, então eu vou fazer só com o frango mesmo, aí eu vou colocar aqui pra refogar, os temperinhos, né, as verduras, vou colocar o frango, os meus temperos a gosto, que eu gosto, aí vocês botam aí o tempero da preferência de vocês, por fim, a gente adiciona o arroz à água e coloca pra cozinhar, tá bom? É basicamente isso, aí o frango vai cozinhar junto com o arroz, aí fica um prato único, sabe? Aí eu vou começar aqui, ó, eu coloco um fiozinho de óleo, vou colocar alho, que é o alho que eu fiz agora com vocês, vou adicionar aqui um pouquinho de alho, aí vou refogar esse alho, vou refogando, botando a verdura, vou refogando, e assim vai, sabe? Já botei uma água aqui pra você ver, ó, já fez eu, ou até já desliguei, que é pra adiantar aqui, pra colocar pra cozinhar mais rápido, mas se você quiser pode colocar água na temperatura ambiente, não tem problema nenhum não, tá? Ai, gente, cheiro de alho fritando, não tem nada melhor, né? Pena que o meu tripé não fica mais alto, ou seja, eu consegui visualizar bem dentro aqui da panela, que pena, vou ver se eu consigo colocar um negócio aqui, eu preciso comprar o meu tripé, ó, vou colocar os legumes, não vou deixar o alho queimar não, mas não tá ruim, né? Aí eu vou adicionar aqui os legumes, e já vou adicionar o frango, pra já ir refogando, sabe? Gente, eu dei uma errada aqui, que era pra mim adicionar primeiro o frango, pra depois os legumes, porque o frango tem que dar aquela selada, sabe? Dar aquela douradinha, então eu já fiz errado. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou devolver aqui, esses legumes, pra essa tigela, porque é muito necessário o frango dar aquela selada, gente, dar totalmente o sabor, totalmente diferente. Eu vou, é, separar aqui, já tá com alho e tudo mais, eu vou adicionar só mais um pouquinho de alho, porque já tá com óleo também, bem pouquinho mesmo, pra poder selar esse frango, porque tem que primeiro selar o frango, sabe? E eu esqueci, dessa etapa já colocando os legumes. Mas é assim mesmo. Aí, agora ó, ali só o frango aqui, deixa o frango, ele dá uma seladinha mesmo, dourar mesmo, tá? Ali só você bota os legumes, e continua o preparo. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, gente, olha como tá bonito esse refogado, ó. aí, aí agora eu adicionei o arroz, eu não botei muito arroz não, tá? Mas vai ficar bem gostoso, gente, aí agora eu vou mexer aqui, pra poder adicionar a água, tá? Com a mão só, não tô conseguindo não, porque eu queria mostrar pra vocês bem de pertinho. Deixa eu, deixa eu mexer tudo aqui. Olha, gente, como ficou bonito, tá vendo? aí, agora eu vou adicionar, gente, a água, vou adicionar a água aqui, pra poder cozinhar, embaixo ele cria uma crostinha de tempero, vai soltar tudo, vai ficar muito bom, eu vou colocar essa quantidade de água, quem quiser faz na pressão, né? Mas eu acho que dá um sabor totalmente diferente, faz na panela de pressão, é melhor fazer assim, ó. É como eu falei a vocês, eu não sei se adiciona cenoura, se adiciona chuchu, mas eu queria colocar pra ficar mais nutritivo, até mesmo pra Leonardo. E eu vou também colocar um milho daquele ali, gente, tá? Eu vou colocar um milho daquele, meu ali que eu mostrei pra vocês, eu vou cortar o milho, o caroço do milho, eu vou colocar aqui, né? Que o milho já cozidinho, combina muito com o milho também. Olha só, gente, que gostoso. Olha só que tempero, maravilhoso ficou essa comida. Aí agora é só deixar cozinhar, tá? Quando ficar pronto, eu volto aqui e mostro a vocês como é que ficou. Olha só que benção de comida, vai ficar muito gostoso. Minha gente, olha que delícia, gente, tá quase ficando pronto, ó. O arroz já tá no ponto, o frango tá quase lá, e os legumes, tá vendo? Adicionar um pouquinho mais de água, porque eu quero que o frango fique bem cozidinho, né? Eu também vou dar pra Léo. Minha gente, que delícia, viu? Tenho certeza que isso aqui tá muito maravilhoso. Olha só que benção, eu botei o milho. Aí quando tiver quase perto de finalizar aqui, eu vou colocar mais um pouquinho de coentro. que delícia, gente. Aí eu tô cozinhando foguinho médio, porque gruda um pouco no fundo, tá vendo? Aí eu boto fogo médio, ou baixo, né? E deixo tampadinho, assim, ó. Falei cozinhando. Já é uma hora, aí eu quero logo que termine de ficar pronta, pra eu poder almoçar com o Leonardo. Eu lavei roupa, gente, hoje. Eu tenho um pouquinho de roupa aqui na máquina, tenho que estender, vou estender daqui a pouco. Eu também vou aqui organizar meus temperos, até peguei eles, já coloquei até aqui em cima, que eu comprei esses temperos. Tem que colocar aqui nesses potinhos, que já tá quase tudo vazio, precisando de encher. Aí eu vou encher agora esses temperinhos, enquanto que vai ficando pronto ali o frango. Gente, eu vou encher meus temperos, meus potinhos de temperos. Oi, meu amor. Já ficou pronta a galinha? A mamãe já botou o tempo pra esfriar. Tá com fome, né? Deixa eu esfriar um pouquinho. É do Guedes. Deixa eu ver. Lemon pepper. Isso aqui é lemon pepper. É esse daqui, ó, gente. Gosto muito desse temperinho. Vou encher aqui, tudinho, né? Esse pote é grande. Quando eu for comprar, eu tenho comprado em dois, pra poder dar ele cheio. Olha. Eu vou encher. Tchau, tchau, tchau. Ficou pronta aqui, gente Eu deixei ela mais aguadinha mesmo, gente Vai ficar mais cremoso Pode deixar ela mais sequinha, né? Mas eu deixei assim, ó Ó, que delícia Já botei até a de leleu aqui no pratinho Pra ele comer A dele eu tirei um pouquinho até antes Deixei mais aguadinha ainda Pra ficar bem molinho Aí botei um pedacinho de frango Desfiei, deixei aqui esfriando Já vou dar o almoço pra ele Porque ele tá com muita fome Vou botar aqui só uma colherzinha de feijãozinho Eu tirei esse feijão aqui da geladeira Que é feijão preto que eu fiz Vou esquentar Pronto, aí vai acompanhar aqui a galinhada Não é uma galinhada simples, gente Mas eu tenho certeza Tenho certeza que tá muito gostoso Ó, bem de pertinho pra vocês Ó, só isso Muito bom, viu? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem Ó Com um rosinho bem cremosinho Que delícia Vai nadar aqui no meu pé Brincando com o carro Ó, que delícia, gente Ó Eita, que delícia Agora eu vou dar o almoço dele E em seguida eu vou almoçar também Aonde é que Leonardo está que eu não sei Faz tanto tempo que eu procuro Alguém viu ele? Léo Léo Achei você Achei Cadê Lé Léo? Onde ele foi, hein? Será que ele tá aqui atrás? Não Será que ele tá no banheiro? Léo Cadê tu? Achei você Oi, dorminhoco Quem foi o dorminhoco que acabou de acordar, meu amor? Foi dormir, era três horas Acordou agora de seis horas da tarde Coisa linda Quando na hora certa Aqui vai comer um lanchinho Agora a gente vai tomar banho Daqui meia hora a gente vai sair, tá bom? Daqui quarenta minutos Dez minutinhos pra sete a gente vai sair Que hoje a gente vai honrar um convite E vamos pra igreja Então cuida, levanta Delícia Coisa gozosa Gente, Léo acordou Eu acabei de fazer um cafezinho aqui Que eu já vou desligar Pra mim tomar um cafezinho com aquele milho Que eu falei a vocês Mostrei mais cedo Coloquei aqui pra ele dar uma esquentadinha Na aguinha dele mesmo Tomar com cafezinho Abri esse café novo aqui Que eu ganhei Eu ainda não tinha Não tinha usado tomado nenhum, né? Provado nenhum Aí acabou meu café Fui procurar aqui um cafezinho pra fazer Acabou Eu não vou no mercado agora Comprar café Né? Aí eu resolvi abrir Eu não queria abrir agora não, gente Confesso pra vocês Que eu tava esperando Eu comprar minha cafeteira Pra poder tomar ele fazendo na cafeteira Porque fica muito mais gostoso, né? Eu ganhei um kit no meu aniversário Quatro cafés desse aqui Gourmet, ó São café gourmet Esse aqui é o sul de Minas Eu ganhei outro Mais quatro desse Perfeito de Gisele Uma amiga, seguidora escrita Eu fiquei muito feliz Aí hoje eu abri pra provar esse aqui Vamos ver se eu vou gostar São um café mais diferenciado Torrado na hora assim, sabe? Um café mais especial Café mais É um café delicioso Aí eu abri pra mim e testar Porque aí eu vou tomar um cafezinho Vou dar um lanchinho a Léo E eu vou cuidar aqui com ele Rapidamente Nem vou ficar gravando muito Até porque eu tô subindo um vídeo aqui pro canal E eu quero também que esse vídeo suba logo, sabe? Aí eu vou subir esse vídeo Vou tomar banho, me ajeitar E a gente vai pra igreja nova Que eu falei pra vocês O grupo tem que se encontrar lá na casa do meu pastor Pra de lá e pra igreja Então eu nem posso sair atrasada Que é pra não chegar tarde lá Né, delícia? Coisa linda Alguns momentos depois Estamos prontos Fiz um coque aqui no cabelo Dá nem creme pra cima Porque meu cabelo tá sujo, gente Eu tô Tava sem paciência de arrumar Um coque não, né? Fiz assim, um rabinho de cavalo Aí coloquei Esfardamento Que a gente vai com esfardamento hoje Saia preta E sandália Eu coloquei essa aqui Que é mais confortável Lá na tá pronto também Lava até na porta Minha bolsa tá pronta Sombrinha E eu tô levando esse produto aqui A progressiva que eu vou coisar da irmã E é isso Bora Dez para sete Vamos embora com ele Que dão estiadinha Eu vou aproveitar Pra sete horas Estar lá no pastor Pra de lá a gente Ir pra igreja E se der lá Eu gravo um takezinho Pra vocês Se não der Daqui a pouco eu volto com vocês Em casa Pra poder finalizar esse vídeo Mas eu espero que eu consiga Gravar alguma coisa lá pra vocês Porque eu não gosto muito de gravar Quando eu vou para as igrejas Assim fora, gente Tá expondo as outras pessoas Na minha igreja não Na minha igreja tem autorização Pra gravar Né? A palavra A gravar Mas nas igrejas De outras pessoas não, né? E eu fico meio assim Pra gravar Mas eu vou ver Se eu consigo gravar Alguma coisa Foi o gostosinho Que tá deitadinho aí Gostosinho É gostosinho 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 Gente, acabamos Literalmente de chegar Não gravei nada Lá na igreja Pra vocês Porque Na hora da pregação Teve a pregação E teve O testemunho do irmão É... Eu deixei Leonardo Com o celular Se tiver filho Cuidado pra não cair Desce Desce do sofá Podem não Tá no sofá assim Eu deixei Leonardo Com o celular Pra ele ficar um pouco quieto Né? Porque como a gente Tava em outra igreja Outro ministério Na nossa lá Eu consigo já Dar um jeitinho Tem um cantinho lá Que eu deixei ele brincando Com os carrinhos Aí ele brinca Aí se deita Aí levanta Aculada pra outro Mas nessa, né? Não era nosso Ministério Aí eu deixei ele Com o celular Sabe? Pede pro irmão Botar a internet E botei o desenho Que ele gosta Que é aquela ovelhinha De Davi Bope o trem Aí ele ficou um pouco Sabe? Mais tranquilo Aí eu disse Eita, não vou nem Conseguir gravar Eu gravei ainda Um pouco dos louvores Gravei pro meu Instagram Ainda eu fiz Os dois stories Eu fui três lá Agora aqui pro YouTube Eu nem consegui gravar Gente, fiquei devendo Pra vocês Testemunho glorioso Que o irmão deu É sobre como Deus tratou com ele Leveu ele pro leito Do hospital Pra poder tratar com ele Foi lindo E a palavra também Foi maravilhosa Não, mamãe Foi barulho não Filho É isso, gente Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Tá certo? Graças a Deus Foi uma benção No final a gente Comeu também um pouco Comamos um guaranazinho Comendo um bolinho Um salgadinho Um coxinho Que deu lá As irmãs A igreja eu adorei As irmãs gostou também Muito bom Muito animada É meio que nem a da gente Assim, sabe? A gente gosta de igreja Assim A gente senta a presença de Deus Mas é isso, gente Eu vou ficar por aqui Vou dar janta a essa criança Ajeita ele pra dormir Hoje é dia 22 Eu acho que eu tô gravando pra vocês Amanhã é 23 Já é esse feriado de São João Do mês de São João já Sábado É 22 amanhã, né? Não, hoje é 21 Amanhã é 22 Domingo, né? Domingo e segunda Domingo é que é feriado Aí já tá aquela agitação O povo na rua Já tá aquela agitação Fogueira pra lá Fogueira pra cá Né, Léo? É milho pra lá Milho pra cá Uma agonia Eu ia viajar Eu quase que eu ia Pra Caruaru hoje Passar o Esse aí Fariado lá Com meu irmão Com a minha cunhada Mas eu desisti Minha sobrinha também Tava falando comigo hoje Perguntando se eu vou pra lá Pra casa dela, né? Que vocês sabem Que sempre eu gosto De subir pra lá Ficar com eles Às vezes Esmalhãozinho Minha irmã também Perguntou se eu ia Ficar em casa O cara que ia fazer No dia do feriado, né? Que é domingo E segunda Eu disse que por enquanto Eu não vou pra canto nenhum Vou ficar em casa Pra casa de ninguém Vou fazer nada Mas se os planos Eu vou mudar E se eu sair pra algum canto Eu digo a vocês Eu recusei já Três convites, né? As meninas aqui também Irmã Josi Irmã, senhora vai fazer o quê? Venha pra cá Ficar com a gente Ela disse Não, eu vou ficar em casa Eu marco pra ir com eles Quando não for esse negócio De festa De São João Porque eu não comemoro Gente, essas coisas Então eu gosto De ficar mais neutra Sabe? Gosto de ficar na minha Não comemoro isso não Aí é isso Mas eu vou ficando por aqui Deus abençoe vocês Tchau Até o próximo vídeo Tchau